Oi meus amores, e aí? Tudo bem? Então gente, o vídeo de hoje eu vou fazer uma tag, a tag do 10 barra 10 Então vamos começar esse vídeo porque eu tenho muita coisa pra contar E eu quero contar tudo com detalhes, tá gente? Mas antes disso, passa a vinheta Oi gente, pra quem não me conhece, meu nome é Lorena Oi, sejam muito bem-vindos no meu canal O vídeo de hoje vai ser a tag do 10 barra 10 do Acabei de Ler, gente E detalhe, eu vi essa tag no canal do Acabei de Ler Eu vou estar deixando o link aqui do vídeo, tá? Na descrição E eu adorei, eu achei sensacional e decidi trazer esse conteúdo para vocês pro meu canal Participar, tá gente? Então vamos começar porque eu queria muito mostrar pra vocês alguns livros Porque assim eu vou estar mostrando um pouco dos livros que eu li, que eu gostei Enfim, tá gente? Com essa tag Então vamos lá Só que antes disso eu preciso dizer uma pequena coisinha Antes de mais nada, gente, não deixe de seguir, de comentar, de dar o seu like De se inscrever no meu canal, de seguir as minhas redes sociais que vai estar passando em algum ponto aqui do vídeo E de ativar o sininho porque assim o YouTube vai estar trazendo mais conteúdo Vai estar engajando mais o meu conteúdo para outras pessoas, tá gente? E assim eu vou chegar rumo aos 400 E outra coisinha, usa meu link da Amazon que está aqui na descrição do vídeo Você pode usar o meu link para comprar qualquer coisa na Amazon E detalhe, gente, a Amazon vai estar me dando uma pequena comissão Porém não vai ter nenhum custo adicional na hora da sua compra Então podem ficar tranquilos Mas assim eu vou ter um pouquinho mais condição de estar trazendo mais conteúdo relacionado ao mundo geek E relacionado ao mundo literário com essa pequena comissão, tá gente? Porque assim eu vou estar conseguindo mais conteúdo Então vamos lá, vamos começar esse vídeo Primeira pergunta da tag do 10 barra 10 do Acabei de ler Que detalhe, gente, vai estar aqui na descrição do vídeo O vídeo que eu vi, tá? Eu achei sensacional essa tag, então decidi trazer aqui para o meu canal Então vamos para a primeira pergunta É um livro que o antagonista roubou a cena Gente, sem dúvida Foi Era Uma Vez Coração Partido Aqui o protagonista é o Príncipe Apolo Só que quem roubou a cena foi o antagonista, que é o Príncipe Jax Eu acho que ele foi tão maravilhoso, o Jax, o Príncipe de Copas Que detalhe, o Jax é o Príncipe de Copas Ele foi tão maravilhoso, tão maravilhoso, gente Que ele roubou a cena até da protagonista, que é a Evangeline Então para mim, sem dúvida O Jax foi o antagonista que roubou a cena nesse livro Eu só quis terminar de ler por causa do Jax, que é o Príncipe de Copas Então com certeza é ele Próxima pergunta O favorito entre as dez últimas leituras Foi a Hipótese do Amor Eu já li já tem algum tempo, gente E seriamente eu fiquei em choque de tão bom que é Então para mim roubou a cena totalmente E para mim não teve outro É um super hype, né, gente? Então não tive muito o que dizer É maravilhoso Roubou a cena para mim Real oficial Agora vamos para a próxima pergunta Um livro com nota negativa A Noiva do Deus do Mar Eu não favoritei, não gostei Eu dei 3.5 de estrelas Porque, gente, a história não me conquistou Os personagens não me conquistou Não foi, entendeu? E olha que eu sou super eclética Então normalmente eu sempre gosto de tudo Então, só que esse eu não gostei Não conquistou, sabe? Não foi Apesar de que eu ainda vou estar trazendo resenha para vocês Falando um pouquinho da leitura, tá, gente? Porém, para mim não conquistou muito, não Um personagem que levou o livro para o 10 barra 10 É o Adam Gente, o Adam aqui é perfeito Ele é a alma do livro para mim Sério, para mim O Príncipe das Trevas É muito príncipe, né, gente? Mas o Príncipe das Trevas, Adam Ele aqui roubou a cena E ele fez tudo acontecer aqui, gente É perfeito É ele O personagem das 10 é o Adam Agora Um livro que levou Deixa eu ver Ah, uma capa sem defeitos, tá? É o Ano Mágico da Dark Side É pequenininho, gente Mas é uma capa totalmente sem defeitos Aqui Maravilhoso Gente, eu não tenho nem muito o que dizer Essa capa é linda Eu vi e me apaixonei de cara nessa capa Perfeito Vamos para o próximo Um livro que levou muito tempo para ler Gente, foi Lady Kiss da Dark Side Porque, sinceramente, eu não sou de ler não-ficção, sabe? Eu sou ler de muita ficção, fantasia E esse é fatos reais É não-ficção É histórias de cereais que ele ao longo dos anos, sabe? Ao longo dos séculos Levou muito tempo no início para eu tentar me aproximar do livro Mas depois que eu me aproximei, eu me apaixonei E adorei, favoritei, dei quatro estrelas Quatro estrelas e meia, né? Só não dei cinco por causa desse início Que levou um tempo para eu engatar no livro, sabe? Então, com certeza foi esse Só que ele levou muito tempo para eu terminar de ler E ele é grande, né? Gente, maravilhoso A Dark Side Mas ele é grande Então, não teve como Deixa eu ver Agora vamos para o próximo Um livro que é tão fluido que eu não vi passar as horas Morte do Nilo, da Agatha Christie Gente, eu, esse livro, sério Passou a hora, eu não reparei de tão bom que era Agatha Christie com a escrita fluida É maravilhoso Não tem defeitos nessa mulher e nessa leitura Eu estou lendo e real, gente Perfeito, sério Sem defeitos E eu leio e não percebo as horas passaram A Rainha me conquistou Pronto, virei fã dela também E um livro que é 10x10 Eu nunca vou deixar de dizer que Red Stop é 10x10, gente É muito 10x10 para mim E eu acho que eu não podia não deixar de trazer Red Stop e falar que é 10x10 Porque o Nick e o Charlie, para mim, é o meu xodó, sabe? É o meu casal xodó Então, não tem muito o que dizer Igual o outro casal xodó que eu também preciso comentar aqui Que eu já trouxe É a Olive e o Adam Gente, eles são os meus xodós E o livro é 10x10 totalmente Então, os dois estão em primeiro lugar, entendeu, gente? Então é isso Esses são os que estão em primeiro lugar Então, é isso, gente Foram essas 8 perguntinhas Eu mostrei um pouco das minhas leituras Então é isso, gente Eu espero que vocês tenham gostado Um grande beijo para todos os meus amores E bye!